Boa tarde, bem-vindo ao nosso primeiro ciclo de debates, os desafios da promoção da saúde no século XXI. Eu me chamo Adriana Castro e estou coordenando a promoção da saúde na Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. O nosso trabalho, nesse momento, pelo menos até o final do ano, é juntar uma série de provocações, uma série de inquietações para pensar o campo da promoção da saúde e construir um certo acúmulo, uma certa diretriz técnica da Fiocruz em diálogo com os nossos parceiros e em outras instituições de ensino e pesquisa e do movimento social, que já trabalham com a promoção da saúde há muitos e muitos anos. Lembrando que hoje é um dia muito especial, que é o Dia Mundial da Saúde, que vem com o tema Nosso Planeta e Nossa Saúde, pela OMS. Então, nada mais apropriado do que a gente pensar que século XXI é esse e que promoção da saúde é essa depois dos 35 anos, 36 anos de otal. Para abrir esse ciclo de seminários, de webinários, eu convidei o professor Marco Ackerman, doutor em Epidemiologia e Saúde Pública pela Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor do CPDOC Cidades Saudáveis. Não dá para contar o currículo todo dele, porque, evidentemente, eu ficaria aqui o tempo inteiro, mas o que nos interessa aqui, além da amizade de longa data, é que ele tem várias publicações na área, tem muita experiência internacional e também na gestão do SUS. Então, essa coligação, essa liga entre pensar, entender da gestão do SUS, entender SUS e olhar para dentro do país, para a realidade dos territórios brasileiros e para fora com o que está acontecendo no mundo. Essa é a grande contribuição que eu pedi que o Marco trouxesse para a gente hoje, para pensar justamente nesse tema espinhoso de quais são os desafios e qual a promoção da saúde. Bem-vindo, Marco. A palavra é sua. Obrigado, Alí, pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui, estou inteiro. Fiz isso com vontade, estava falando isso para você antes. Realmente, a gente cumpre tabela, mas eu acho que eu não vim cumprir tabela, vim colaborar com você no seu papel de assessoria de promoção da saúde da vice-presidência, de ambiente, não é isso? É a vice-presidência de ambiente? Ambiente, atenção e promoção da saúde. Isso. Espero, então, que não sejam meramente palavras jogadas ao vento, mas que possam, de alguma forma, te apoiar no seu trabalho. Eu queria dedicar essa aula de hoje ao querido Álvaro Matida, que nos deixou ontem, e faço das palavras da Lenira, quando eu mandei uma mensagem para ela, ela falou assim, estou tranquilo, ele deixou muito em nós. Então, eu acho que é essa a mensagem da Lenira, eu faço a minha também. Um carinho imenso pelo Álvaro, ele esteve próximo da gente, na construção do GT de promoção da saúde e desenvolvimento central da Abrasco, apoiando a Lenira, apoiando o Antônio Ivo. Então, eu acho que com muita emoção, eu dedico a aula de hoje ao querido Álvaro Matida. Tá bom? Vou lá projetar. Vamos lá. Então, como a Adriana falou e está aí no cartaz, esse é o título da aula, eu estava brincando com a Adriana, é um título pretencioso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã e a gente vai levantar os desafios da promoção do século XXI. Nós já estamos no século XXI, nós estamos em 2022, faltam só 78 anos para acabar o século XXI. A gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer em 2023, 2024, 2025. E a louca da Adriana Castro pediu para a gente pensar o que vai acontecer nos próximos 78 anos. E não tem jeito de pensar o que vai acontecer nos próximos 78 anos a partir do que vem acontecendo. E eu acho que muito do material que eu pesquisei, ele é antes de 2019, antes de 2020, e tem um negócio chamado pandemia que chacoalhou o mundo, mudou e não dá para falar de desafios anteriores, mas são apenas... É um exercício, é pretencioso de pensar os desafios. Acho que não tirei os desafios da minha cabeça, fui olhar o que estão escrevendo por aí, apesar de que, com a minha lente, é que eu li todas essas questões dos desafios. Eu começo aqui com, na pesquisa que eu fiz, eu olhei essa palavra grandona, 24th Century, e todo o trabalho que conectava a promoção da saúde com o século XXI, pus na minha caixinha. E eu olhei para 34 trabalhos, desses 34, 15, eu vou falar deles. Começo com a Ilona Kikbusch, que ela não fala... Apesar de ela ser uma profissional do campo, da promoção da saúde, ela fala de um jeito mais genérico, apesar de que lá no título ela fala de o século XXI, determinantes da saúde e bem-estar. Novos desafios, um novo desafio para a promoção da saúde. Então, aqui, quando a gente vê o que ela diz, não é específico para a promoção da saúde, é muito mais geral. Mas, olha bem, estamos em um ponto de virada... E esse artigo é de 2012, hein? 2012, tem 10 anos esse artigo. Algumas coisas são premonitórias, algumas coisas são proféticas. Mas ela está em 2012. Dez anos se passaram desde então. Mas o que ela traz aqui, eu acho que tem algum grau de atualidade que faz a Adriana nos convidar para falar dos desafios. Estamos em um ponto de virada na política de saúde. A natureza da saúde do século XXI, as mudanças na sociedade e na tecnologia, exige uma mudança radical de mentalidade e uma reorganização de como governamos a saúde no século XXI. A saúde tem se destacado na agenda política dos países, nas políticas de desenvolvimento e nos acordos globais, justamente por sua relevância para a economia, ideologia, legitimidade política e para as expectativas dos cidadãos. É de natureza altamente simbólico. Diz respeito às definições do bem comum e do papel do Estado, dos mercados e dos indivíduos, bem como aos interesses de muitos stakeholders. Você vê que a palavra promoção da saúde não aparece aqui embaixo. Está falando do campo da saúde. E eu lembro, na conferência global da OMS em Xangai, a Ilona Kikbut foi a relatora e ela começa o relato falando assim Health is a political issue. Saúde é uma questão política. Então, nós não estamos ainda falando de promoção da saúde. Nós estamos falando de saúde. Saúde é uma questão política. E, dez anos depois, com a pandemia, acho que essa questão se acirra. E eu fui ver, quer dizer, não é só a promoção da saúde que está perguntando quais são os desafios do século XXI. Está todo mundo perguntando sobre o século XXI. Aqui, olha. Aí, isso é perguntas relacionadas com healthcare. Eu quero traduzir isso aqui. Como podemos responder eficazmente à doença em rápida evolução? Como podemos agêneres com segurança e ética? Como combater a obesidade? Como podemos criar tecnologia que ajude a saúde? Como podemos melhorar o serviço de saúde mental? Quer dizer, anuncia aqui algumas questões para o século XXI, que é essa rápida evolução do processo epidemiológico, né? Essa discussão da genética, né? Que é uma questão de ética, de segurança. A obesidade, eu acho que está largada, mas não deixa de ser um desafio também que coloque impactos para a questão da saúde e essa discussão tecnológica, né? Que tecnologia tem que beneficiar a saúde e não beneficiar as multinacionais, os laboratórios, né? E uma coisa que a pandemia acirrou muito, né? Essa questão da saúde mental, né? Que coloca aqui. Então, entrando um pouco nos desafios, sobre o que eu quero conversar com vocês. Eu quero falar de identidades e controvérsias. O tema da promoção da saúde não é liso, ele não é... sem controvérsias, tem muitas controvérsias. Eu não quero ser o homem da flâmula, da bandeira da promoção. Quero trazer algumas questões nessa controvérsia. Apesar de ter muito debate no campo da saúde coletiva, e eu vou usar o Gastão no bom sentido para falar que a promoção é talvez um núcleo do campo da saúde coletiva, né? Gastão fala que a saúde coletiva é um núcleo de práticas e saberes da saúde. e eu me identifico, né? A minha identidade é com o campo da saúde coletiva e o campo da promoção é um núcleo de saberes e práticas da saúde coletiva. Mas existe uma comunidade epistêmica da promoção da saúde, né? Então, tem algo ali também vital, vibrante também, que precisa de ser reconhecido, né? A gente está querendo falar da promoção, dos desafios, mas tem crises. Eu diria que talvez uma das questões atuais é que pode ser o apagamento da promoção da saúde, né? E eu e a Adriana, quando a gente conversou nessa apresentação, a gente falou que tem outros temas, né? Saúde Global, PICS, Saúde Planetária, Determinantes, que talvez engolem um pouco a questão da promoção. Aquele texto da Ilona é um texto do campo da saúde global. A Ilona, apesar de ser uma pessoa identificada com a promoção, ela tem uma identidade grande com o trabalho do Paulo Buzzi, Paulo Buzzi e ela fazem coisas juntas, né? Aquele texto é um texto de saúde global, mas que no texto, no título, eu estava falando assim, desafios para a promoção. Então, essa é uma coisa para a gente trabalhar, como que promoção, PICS, Saúde Global, Saúde Planetária, Determinantes, conversam, né? São núcleos diferentes, é a mesma coisa, é diferente, vai apagar, não vai apagar, né? Desafios. A Adriana falou assim, Marta, e o título está lá, desafio da promoção, mas para qual mundo esses desafios, né? É para o Rio de Janeiro, é para a Fiocruz, é para Manguinhos, é para os indígenas que vivem no Amazonas, é para as tribos que não se comunicaram, para quem, para que mundo, né? Esse talvez seja o primeiro desafio, né? Para qual mundo que nós estamos falando desses desafios? Eu acho que tem um segundo desafio também, e tanto esse primeiro quanto esse segundo desafio são desafios da promoção da saúde, mas que podem se aplicar ao campo da saúde coletiva também, né? E aí, é aquilo, né? É o que eu estava falando com a Adriana, precisamos fazer uma pesquisa, quer dizer, não basta uma aulinha para falar de desafios, isso precisa de uma coisa um pouco mais densa, né? E aí, apresentando para a Adriana o projeto Bola de Cristal, né? Como talvez um work in progress. Por enquanto, hoje aqui, ele gerou 13 desafios, olha só. Então, 13 mais 2, 15. A gente sai da aula de hoje, Adriana, com 15 desafios, tá? Eu fui olhar o novo glossário da promoção da saúde, que foi publicado na Health Promotion International em 2021, que teve o Donald Nutby liderando esse processo, eu dei alguns palpitos, quis incluir a palavra intersetorialidade no glossário, não consegui, não tem ainda a palavra intersetorialidade no glossário. Tem lá cooperação intersetorial, mas intersetorialidade não, né? Na Arena Internacional já começam a pensar, a falar, já vi uma mesa, participou de uma mesa sobre intersetorialidade de terceira geração, de quarta geração. Então, mas aí eu acho que é uma coisa ainda para trabalhar. Essa foi uma pista da Adriana, eu fui olhar também essa 24ª Conferência Mundial da UICS, que vai acontecer de 15 a 19 de maio lá no Canadá, né? E tem, olhando para as subplenárias, eu acho que pistas também das questões que a promoção da saúde vai ter que enfrentar no século XXI. E agora, José? E agora, Adriana? A festa acabou ou só está começando? Poema lá do meu conterrâneo, Carlos Dumont, começa assim, e agora, José? A festa acabou ou só está começando? Aí eu incluí a Adriana aí, para ela, como ela é mediadela, então trabalha o final de falar, se a festa acabou ou só está começando, né? A palavra final é dela. Então, no campo da promoção da saúde, essa charginha, eu gosto dela bastante, o filho ali do Agar, o terrível Hamler, por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? A paz pode ser possível, Hamler, mas nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar uma mesma música, né? Então, assim, o campo da promoção na saúde coletiva e o campo da promoção dentro da promoção, ele está elevado de controvérsias, né? Tem muitas controvérsias aí, porque é muita gente para cantar a mesma música, né? Mas que identidade que, inspirada no Fugação, no seu Seminal Artigo 2000, né? Saúde Pública, Saúde Coletiva, Campo e Núcleo de Saberes, estou lançando essa ideia, acho que é a promoção da saúde como núcleo de saberes e práticas contidas no núcleo de saberes e práticas da saúde coletiva, ou até no campo da saúde coletiva, né? Ampliando. Então, eu acho que a saúde coletiva contém o campo da promoção, apesar de eu dizer que tem uma comunidade epistêmica da promoção, eu me identifico, apesar de participar dessa comunidade epistêmica, eu me identifico mais com a comunidade epistêmica da saúde coletiva no Brasil, com a Abrasco, né? Mas, de qualquer jeito, esses dois campos trabalham com a ampliação do conceito de saúde, e, curiosamente, em 86, com a oitava conferência, que nós da saúde coletiva colocamos como um marco inicial dessa discussão, e a tal de Otau, em 86, tem uma coincidência, né? E a saúde coletiva também trabalha com a determinação social do processo de saúde, doença e cuidado, que é o campo da promoção de saúde crítica, também traz para essa comunidade epistêmica essa discussão também, né? Isso aqui é curioso. Uma vez, eu estava no GT de promoção de saúde da Abrasco, os colegas da Rede Unida me convidaram para a gente fazer algo conjunto, e, geralmente, os congressos têm lemas, né? E eles falaram assim, olha, vamos colocar no lema do Congresso a discussão da promoção da saúde. E era um congresso, assim, Curitiba, 2005. E o lema do Congresso ia ser assim, formação dos profissionais de saúde e promoção da saúde, políticas de Estado. Então, e eu estava lá como representante do GT para defender isso. E tinha colegas da saúde coletiva, dessa área de formação, não gostaram da questão da promoção da saúde, porque muito a discussão da promoção é entendido como um movimento, identificado muito com o Canadá, com uma coisa internacional. E aí eu fui para o hotel frustrado, falei, puxa, eu vim aqui com a missão do GT de promoção da saúde, para, vamos dizer, incluir na agenda da Rede Unida a discussão da promoção, dormir. Aí eu partiu de um negócio assim, que passou. Ao invés da palavra promoção da saúde, os caras concordaram com a palavra promover saúde. E aí o título do congresso foi Formar Profissionais de Saúde e Promover Saúde, Uma Política de Estado. Olha que interessante. Nós, no campo da saúde coletiva, não temos muita dificuldade com o termo promover saúde. Mas o termo promoção saúde gera mais anticorpos. Então, assim, nessa possibilidade, nessa necessidade de buscar articulação, a gente articula mais em torno da palavra, da expressão promover saúde, mais do que promoção da saúde. E essa discussão que eu acho importante também de trazer para esse campo, que não estão em antagonismo, promover, prevenir e proteger, apesar de que, eu usei a expressão, muitos artigos que eu olhei, troca gato por levo, fala que é um artigo de promoção, mas está falando de prevenção. E aí, proteger, prevenir e promover são preciosíssimas. Todas as três ações são preciosas, necessárias e importantes. Tem nuances. Eu protejo numa situação de insegurança, eu previno numa situação de risco e eu promovo no intuito de incrementar, de aumentar potências. E aí, a questão é assim, se eu quiser promover quando a situação e o contexto me demandam proteger, eu erro. Quando eu demando, quando eu quero promover quando a situação demanda prevenir, eu erro. Então, eu acho que há que se identificar com essas nuances entre proteger, prevenir e promover, porque cada uma dessas ações que o verbo infinitivo garante tem dispositivos distintos, ações distintas, e não estão em antagonismos e nem são hierarquicamente superiores a uma à outra. As três são dispositivos importantíssimos da ação em saúde pública. E aí, a minha lente com a qual eu li o que eu procurei para falar de desafios, e aí, promover saúde, eu até não estou nem em promoção, promover saúde é um imperativo ético para a defesa da vida, ancorado em uma base valorativa que busca praxis de caráter interdisciplinar e intersetorial, com respeito às diversidades e à atuação coletiva sobre a distribuição desigual e injusta de poder, oportunidades, recursos, serviços, informação para promover a equidade e a justiça social. Essa, para mim, é a lente da promoção da saúde, do campo da promoção da saúde, que talvez dá a identidade do que é promover saúde. Tirei coisas aí da Política Nacional de Promoção da Saúde, respeito às diversidades, essa discussão da base valorativa, que eu faço questão, promover saúde sem base valorativa, a gente pode dar um tiro no pé, porque, às vezes, a gente pode fazer um trabalho visível de atividade física ou de alimentação saudável, mas aquilo é promovido, como exemplo da Colômbia, eu vi isso, um projeto de promoção da saúde e da atividade física, premiadíssimo, promovido pelo narcotráfico, na Colômbia. O secretário de Saúde teve que disputar os jovens com o narcotráfico e ele, então, trouxe para a promoção da atividade física esportes radicais. Então, a base valorativa é muito importante, da questão da solidariedade, da cooperação, da participação. Então, trazer a base valorativa para o campo da promoção eu acho que é importante. Opa! É um pouco isso, os cartunzinhos. Eu gosto desses cartunzinhos. Se a vida é um jogo, porque nunca chega a minha vez de jogar. Então, eu acho que o campo da promoção como uma lente aguda para poder acabar com a invisibilidade. Então, eu acho que é importante conectar o campo da promoção com isso. Eu estou dizendo que não é em contraposição, não é uma versus a outra, mas existe uma comunidade epistêmica da promoção da saúde que é atuante, que é vibrante, que produz coisas, que há identidades com o campo da saúde coletiva, algumas sim, outras não, que sim, existe. Tem espaço de governo, a OMS já produziu dez conferências globais de promoção da saúde, a primeira, a famosa, a tal, a última, a décima, em Genebra, a nona, na China, em 2016, que falou da promoção dos ODS, e cada uma vai anunciando alguma coisa de acordo com o contexto. Existem governos nacionais, que são espaço de governo da promoção, fundações na Nova Zelândia, em outros países, que são estruturas de governo, tem formulação de políticas, política nacional de promoção da saúde, nem todos os países, mas o Sri Lanka tem, a Nigéria tem, política nacional de promoção da saúde, alguns países têm Health of the Canadians, Health of the Americans, então tem, e eles falam, de promoção da saúde, tem planos nacionais, tem um associativismo científico, a UIPs, a União Internacional de Promoção da Educação da Saúde, que vai fazer o seu VGS4 congresso, o primeiro, foi em 1954, lá na Argentina, ela já tem uma história, ela tem, e nós temos o GT de promoção da saúde da Brás, que é parte dessa comunidade de sistema, tem revistas relacionadas com isso, não é? Mas, apesar disso, é importante ver os sinais de crise, eu me deparei com um artigo que eu vou ler depois para vocês, mas que eu não sabia, que a promoção da saúde some na década de 40, o artigo fala, ele faz um estudo do campo da promoção, talvez venha vindo forte, né, do movimento da medicina social, latino-americana, e depois ele some, o artigo fala disso, e aí, um dos desafios, eu pus lá, o desafio do apagamento da promoção da saúde, será que tem um resgate em 86 com a, com a, com o Taula, são perguntas, research question, mais do que afirmações, para a gente ir trabalhando nessa questão do desafio, eu acho que esse é parte do apagamento, quando a gente fala que a atividade de prevenção de doenças, de riscos e de danos e conecta rapidamente com a promoção, eu acho que a gente toma gato por lebre, isso não é implicância, mas eu acho que é numa certa, certo rigor para ver a nuance entre promoção, prevenção e proteção, né, a promoção e os ODS, vou comentar isso, porque em 2017, depois da conferência de Xangai, a OMS disse o seguinte, precisamos de construir uma outra narrativa para a promoção do ODS, se a gente ficar com a narrativa do século XX, a gente não vai conseguir conectar com os ODS, né, e nessa reunião, apresentaram um trabalho muito interessante, até hoje eu não consegui ver esse trabalho, mas procure, foi até a Ilona Kik Busch, essa reunião foi em Berlim, ela falou assim, tem um think tanker aqui perto, que produziu um trabalho que mostra que os 16 ODS são articulados entre si, se você atua sobre a sua pobreza, você melhora a equidade de gêneros, se você atua sobre a alimentação, você melhora a pobreza, eles são interconectados, mas tem um, o décimo segundo, que está associado com consumo e produção sustentável, que conspira contra todos os outros, né, e aí eu fui até brincar com a Ilona na época, porque tem aquela famosa frase do Clinton, quando ele ganha a segunda eleição, e um assessor dele se aproxima e fala assim, é presidente Clinton, o senhor é um político e tanto, aí ele fala assim, a economia é estúpido, quer dizer, foi a economia que fez ele vencer, não foi a política, aí eu fui brincar com a Ilona, essa coisa que ela contou do décimo segundo, eu falei assim, é o capitalismo estúpido, aí ela subiu de cacete e falou assim, os países socialistas também têm problemas na produção e no consumo, não é só o capitalismo, aí eu falei assim, puxa, ela alemã, a coisa da cortina de ferro, a divisão lá da Alemanha entre dois, eu acho assim, tem uma certa anticorpo em falar contra o capitalismo, é isso, essa reunião então de Berlim de 2017, constrói a nova narrativa para a promoção do século XXI, falando dessas três coisas, saúde digital, que teria que ser um dispositivo que a promoção da saúde teria que incorporar, a questão da determinação comercial da saúde, que o Paulo Busch acha que isso é um componente da determinação social, não existe aula específica, eu costumo falar de práticas comerciais deletérias da saúde, práticas deletérias, tem que ser olhado isso, crises imigratórias, imigratórias, e lá também nessas reuniões se falou muito de health literacy, que a gente aqui no Brasil não tem ainda dificuldade, mas que a nova narrativa para a promoção teria que incorporar essa discussão da saúde digital, das crises imigratórias, das práticas comerciais deletérias para a saúde ou conflitos de interesse, é isso que a Adriana trouxe, que a gente tem determinação social da saúde global, PIC, saúde planetária, isso aí é promoção da saúde também, é tudo, como é que a promoção da saúde fica apagada quando a gente fala de saúde planetária, PIC, saúde global, e a pandemia da COVID traz outras questões, no início eu mandei um monte de cartas, a promoção da saúde tem algo a dizer para a COVID, será que só tem para dizer para a COVID é os hospitais de campanha, e aí não estou dizendo que foi meu e-mail para os amigos, que surgiu esse editorial e um material sobre o Cavalo de Troia que mostra um pouco o papel da promoção da saúde, são sinais de crise que a promoção tem ausência ou resposta. Uma das questões desse editorial é que, depois da pandemia, da COVID a promoção não pode ficar só com doenças crônicas não transmissíveis, tem que ter estratégias também para pensar as doenças internautas contagiosas, porque elas não vão parar de vir. Esse talvez seja o primeiro desafio. Vocês lembram lá de Porto Alegre que, quando lançou o Fórum Social Mundial, falavam assim, um outro mundo é possível. E a gente acha que sim, aí é um pouco de escandalotopia. Depois eu comecei ouvir alguém dizer gente, amiga, topólogos, nada disso. Não tem esse negócio de um outro mundo é possível. Nós temos que mudar as relações neste mundo mesmo. E aí, outra gente começa a dizer que não há um mundo só, são mundos. São mundos. E essa frase aqui do Kenak recente, eu estava lá em BH, gosto de tomar café uma livraria pequenininha lá, vi esse livro de 2021, O Sistema e o Antissistema. Três ensaios, três mundos no mesmo mundo, que é um ensaiozinho do Boaventura Souza Santos, a Helena Silvestre, que é uma socióloga mineira, e o Ailton Krenak. Essa frase, para mim, é muito importante, simbólica, eu acho que isso não tem a ver só com a promoção. o nosso desejo é que possamos nos abrir para outros mundos onde a diversidade e a pluralidade também sejam presentes, sem serem caçadas, sem serem humilhadas, sem serem caladas, e que possamos também experimentar viver em um mundo no qual ninguém precisa ficar invisível, e que sejamos capazes também de reciprocidade, que é um lema que deveria estar presente entre aqueles que propõem que nos juntemos para pensar mundos. Então, Adriana, não sei se você vai refazer, em comendo, desafios da promoção da saúde, para que mundo? É para Fiocruz? É para quem? Os desafios da promoção da saúde, que a gente está pensando, para qual mundo? Para Manguinhos? Os desafios provavelmente de Manguinhos são diferentes dos desafios da promoção na zona sul do Rio. Então, pensar os desafios contextualizados, qualificados, nessa discussão, que não há um mundo só, são mundos. e isso fica como uma lógica operacional para práxis. Não dá para desconhecer, então, não dá para falar de desafios da promoção descontextualizada dos mundos. O segundo desafio que eu acho que tem, o Marcelo Firpo gosta muito desse, num artigo do pessoal italiano, sobre ciência pós-normal, num mundo em que há complexidade e incerteza, grandes riscos, nenhum saber isolado consegue respostas, mas teve que tomar decisões urgentes. E a pandemia da Covid, esse é o segundo desafio para a promoção da saúde. O primeiro é pensar, o desafio de pensar, desafio para qual mundo, o segundo desafio é como tomar decisões urgentes diante dessas questões. Esse é o segundo desafio. E aqui o projeto Bola de Cristal, né? Porque, Adriana me colocou assim, como é que eu vou, né? Ninguém tem consultorias, tem gente para poder fazer previsibilidade, análise de futuro. Quem sou eu que vou fazer o desafio? Então, esse é, qual vai ser o logo que a gente vai instituir para a pesquisa que a gente vai fazer do projeto Bola de Cristal para construir esses desafios? Essas imagens são bonitas, do projeto Bola de Cristal. E aí, para desenhar o projeto Bola de Cristal, eu fui, eu sempre uso essas estratégias para pesquisa rápida, pegar a palavra Health Promotion, põe entre a aspinha, eu quero que ela esteja no título, né? E quero que no título também tenha a palavra Century, Século, né? que eu pus também 21, ainda eu encontrei 34 artigos, né? Interessante que o artigo de 92, antes de começar o século 21, ele levanta perguntas para o século 21. Mas, coitadinho, né? Esse moço lá em 92 não sabia nada que ia acontecer. Mas as perguntas que ele levanta em 92 não são, assim, despropositadas, não, sabe? Não são despropositadas. Então, vocês vão ver como é que vão evoluindo essas perguntas. Esses 34 artigos, é a sementinha pequerruxa para o projeto Bola de Cristal para pensar a questão do zoológico. Tem que ampliar essa busca, se vai ser uma revisão sistemática, se vai ser uma revisão integrativa, se vai ser uma revisão de escopo ou se vai ser uma revisão narrativa, né? Para cada uma dessas revisões tem prescrições de como fazer, né? E aí, desses 34 artigos com a minha lente, eu encontrei 11 artigos com a seguinte vibe, né? O futuro da promoção da saúde no século XX ou o século XX determinante, né? Então, a palavra século XXI, ela foi a lente que mais... Aí começa, olha, esse é um artigo que fala, olha, que é o artigo da Kik Busch, que fala um monte de coisa, mas lá tem vermelhinhos, vocês vão ver agora, vários vermelhinhos nos textos, a crescente privatização da promoção da saúde. Vou ler tudo porque vale a pena, quando os membros da comunidade de promoção da saúde discutem o futuro da promoção da saúde, tendem a negligenciar uma grande tendência seminal em sociedades modernas, a crescente privatização da promoção da saúde. Enquanto se luta para superar a existência da marginalidade da promoção nacional e da saúde, o setor privado embarcou na Kik como o autor denomina a revolução do bem-estar. Não só o setor privado, como todos nós, isso é uma coisa do neoliberalismo, nós todos estamos contaminados com a revolução do bem-estar, fazendo cirurgia plástica, mama, academia, regimes, tentando prolongar a vida. Então, esse é o primeiro desafio, o desafio da privatização da vida. segundo desafio, o desafio da promoção da saúde como instrumento utilitarista. Esse artigo é um trabalho que fala sobre produtividade e saúde. Todos eles têm a palavra promoção da saúde no título, todos eles falam, os autores reconhecem o surgimento da gestão da saúde e da produtividade como uma etapa importante na evolução da promoção da saúde no local de trabalho. Então, eu acho que o desafio de olhar para a promoção como instrumento utilitarista se a gente voltar àquela lente que eu coloquei, talvez isso não caiba na lente da promoção nem na lente de saúde do trabalhador, para pensar a promoção da saúde. Outra lente é o desafio do seu apagamento, que é, que esse não aparece a palavra século XXI, mas é um artigo de 2017 que eles resolvem fazer a evolução do conceito de promoção da saúde no século XX. A gente pode também propor um observatório da evolução, como é que vai evoluindo. Então, esse artigo apoia as elegações de que a promoção da saúde tem uma história interrompida. Vários fatores influenciaram a mudança de conceito e utilização da promoção da saúde durante o meio metade do século XX, muitos dos quais continuam nos tempos atuais, incluindo questões sobre o que é e o que significa promoção da saúde, até hoje a gente não sabe muito bem o que é promoção da saúde, tensões contínuas entre ações individuais e coletivas, tensões entre causas específicas e gerais de saúde e saúde e entre contribuições de especialistas e da sociedade. Então, aqui está, vamos dizer assim, colocado o germe da destruição da promoção sem o germe da recomposição da promoção. Mas, o desafio da individualização dos resultados da promoção da saúde. E é um artigo de pessoas que a gente gosta muito, brasileiro, Nelson Felice de Barros, que é uma coisa que fala de PIX. Eu também tento fazer meditação, acho que é importante para todos nós, mas o artigo fala em yoga e promoção da saúde, yoga e promoção da saúde. E aí ele tem sete categorias para analisar a promoção da saúde, autocontrole, autopercepção, bem-estar, consciência corporal, equilíbrio, mente, cor, importante, tem que fazer isso, mas eu não posso dizer que essas sete categorias são indicadores para a promoção da saúde, dentro daquela lente que eu estou trabalhando. É fantástico, nós temos que trazer PIX, yoga e tudo mais para os serviços de saúde. Isto é promoção da saúde individual? Essas são... Então, acho que aqui tem uma questão para a gente estar trabalhando. O desafio da interdisciplinaridade para superar a individualização dos resultados. Esse artigo que fala o futuro da promoção da saúde no século XXI e um foco na população trabalhadora. E o objetivo desse artigo é sintetizar os desenvolvimentos de várias disciplinas, incluindo medicina, bem-estar, psicologia, sociologia, para lançar luz sobre os rumos da promoção da saúde nos próximos 25 anos. Fantástico, a gente precisa da interdisciplinaridade. Mas aí ele vem e termina aqui assim, podem ajudar cada pessoa a alcançar a plenitude da vida, a vitalidade, o conhecimento que caracteriza um alto nível de bem-estar. Isso é uma aspiração justa, individualista, neoliberal, que talvez não esteja no campo da promoção. Eu não estou negando que essas coisas são importantes de serem feitas e serem avaliadas, mas o desafio é superar a individualização dos resultados da promoção porque a promoção suba num outro patamar. O desafio da comunicação e do letramento em saúde. Veja bem, esse é o artigo de 1992 em que esses autores falam promoção da saúde, questões para o século XXI. e eu acho que essas questões ainda são vigentes. Como é que a gente deve responder aos protestos públicos? Como a sociedade e a comunidade só devem incidir? Quais mensagens de promoção da saúde serão financiadas? Como tornar a comunicação de risco significativa em uma era de sobrecarga de informações? Eu não sei se em 1992 já existia a palavra fake news. Como criar mensagens de promoção da saúde que sejam precisas e sim, mas que transmitem efetivamente informações sobre questões complexas de saúde. Então, veja bem, em 1992 esses autores se lançam e eu acho que esse é o desafio, o outro desafio da comunicação e do letramento de saúde. O desafio ideológico, porque esse artigo trabalha a perspectiva ética, ele diz que existem dois modelos para pensar sobre os propósitos da educação e saúde, o modelo médico e o modelo de educação. O modelo médico é efetuar mudanças direcionadas ao comportamento de saúde. E o outro modelo que é esclarecer os valores sociais básicos e fortalecer a faculdade de fazer julgamento de valor para que as pessoas possam viver o tipo de vida que os membros da comunidade considerem mais valioso. Esse é um desafio ideológico da promoção. O desafio da formação, esse artigo fala de um currículo de promoção da saúde e de prevenção de doenças, mas joga todas as habilidades e os temas no campo da prevenção da doença. Saúde e doença, epidemiologia e sua aplicação, meio ambiente de saúde, paciente, médio, sociedade e clínica complementar à saúde ocupacional. A gente vai lançar agora no Congresso da UIPs, no Canadá, um livro que a gente fala sobre ensinar e aprender a promoção da saúde, experiência e reflexões pelo mundo afora, que a gente tenta trazer uma outra lógica. e esse livro coloca a educação para a transformação, a promoção como um desafio para a educação, o currículo de promoção, não só na área médica e na área da saúde, mas para outras profissões. A gente quer tornar isso relevante para a prática, trazendo perspectivas globais. A gente acha que precisa de implementar métodos inovadores, porque se você fala que a promoção quer mudar e trabalha promoção da saúde com aulas expositivas, tem aí talvez um paradoxo. A gente trabalha tópicos para promoção, ação comunitária em torno saudável, comunicação, formulação de pulianários de políticas, temas coletivos. A avaliação e promoção é sempre importante, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser analisado, avaliado. E a voz dos estudantes, que é o set que não aparece aqui, e a promoção como dispositivo transformacional. São 47 capítulos de 25 países que o livro vai sair com um jeito de trazer, de conectar a formação com promoção. Aqui, o desafio da onipotência para brincar de Deus. Porque, de novo, olha, novo modelo de promoção da saúde e prevenção de doenças para o século XXI. Ele até foge da individualização. a nossa susceptibilidade a doenças aumenta à medida que envelhecemos. Esse autor e colegas argumentam que as intervenções para retardar o envelhecimento podem, portanto, ter benefícios muito maiores do que aquelas direcionadas às doenças individuais. Uma vez, o Castiel, que é uma pessoa que eu gosto muito também, da querida Fio Cruz ESP, ele veio para um congresso da PSP e ele diz que todo mundo quer a vida eterna. Todo mundo quer a vida eterna, porque as pessoas se comportam como se fossem viver para sempre. E eu, a partir disso, na época, eu falei assim, você me dá licença aqui de eu perguntar para o pessoal aqui sobre isso? Aí eu pergunto assim, se existisse o elixir da vida eterna, quem compraria? A grande maioria não compra o elixir da vida eterna. Poucas pessoas compram, uma ou duas, o elixir da vida eterna, porque a vida limitada é que dá movimento para a vida. Se eu soubesse que fosse viver para sempre, talvez eu não acordasse hoje. Então, assim, mas tem na lógica de vender o bem-estar estudos para retardar o envelhecimento. E isso é chamado também de promoção da saúde. Então, o desafio da onipotência para brincar de Deus. O desafio, isso é interessante, para priorizar, são aqui um exemplo de priorização de ações efetivas no campo da promoção que eu gosto, é da famosa Jacarta, declaração Jacarta para o século XXI. A responsabilidade social, aqui tem uma carta, por exemplo, a Fiocruz e a vice-presidência podem adotar a promoção da saúde como isso, não tem problema nenhum. aqui, acho que cabe promover a responsabilidade social pela saúde, aumentar os investimentos para o desenvolvimento da saúde, depois tem que avaliar se está cumprindo isso, para mulheres, crianças, idosas, indígenas, pobres e populações marginalizadas. essa discussão da teoria de... como é que é o life expectancy, a teoria de faixas etárias, trabalhando isso. Tem muita gente trabalhando agora com desenvolvimento infantil como uma lógica de pensar a determinação, a promoção, consolidar e ampliar as parcerias em saúde, aumentar a capacidade da comunidade, assegurar uma instituição, de qualquer dia fica para lá o desafio do que você prioriza de ação efetiva. E aí, isso é a questão básica da Japão 2001 e eles vendem isso como o programa nacional deles de promoção da saúde para o século XXI. Um pouco a discussão que a gente teve com a nossa querida política nacional de promoção da saúde, os colegas do Ministério falavam que o GT de promoção da saúde era implicante, porque a gente brincava e falava que a política nacional de promoção da saúde já é uma política nacional de prevenção de doença, não de política nacional de promoção. Porque é fundamental a vigilância. O programa japonês fala em nutrição e dieta, atividade física, exercício, relaxamento, mente saudável, consumo de águas, saúde bucal, isso está baseado em evidências, tem a ver com a epidemiologia, tem a ver com as principais causas de doenças, mas isso é vigilância de saúde, isso não é promoção, tanto é que a nova política nacional de promoção foi modificando para que não tivesse a carinha de vigilância e o tema básico era controle e prevenção de acidentes de trânsito, da maior mortalidade de acidentes de trânsito, passou a chamar mobilidade urbana e cidadã. A mobilidade urbana e cidadã coloca uma outra perspectiva para pensar essa ação sobre a coisa de... Tem que fazer a vigilância? Tem, tem que fazer, mas eu acho que isso é gato por lebre. Chamar a vigilância de saúde de promoção é enfraquecer o campo da promoção da saúde. E não estou antagonizando a promoção com a prevenção e nem com a vigilância, mas eu acho que é no sentido de dar uma distinção para a promoção, os senhores japoneses chamando isso de política nacional de promoção não é política nacional de promoção aqui. O desafio da desfragmentação, a necessidade de uma abordagem integradora de políticas e práticas, cria pontes entre disciplinas e discursos, apoiando nosso esforço para dar uns próximos passos importantes para gerar sustentabilidade e saúde para todos. eu ia trazer exemplos, mas eu vou saltar para não ficar muito tempo e vou lá para o final já. Vou lá para o final. Eu acho que o outro desafio é o desafio do direito à saúde. A promoção da saúde contribuiu muito com fragmentar essa ação da cidade. e aí, um pouco baseado no erro, é frero, você citou o direito à cidade, a gente parar de falar talvez de cidade saudável, cidade educadora, cidade amiga do idoso, cidade de cidade daqui, cidade daqui, porque a gente fragmenta muita lógica do direito à cidade. Esse trabalho aqui dos colegas do CPDOC pegou cidade educadora, cidade inteligente, cidade sábio, cidade saudável, cidade acertada, cidade verde, cidade compacta, cidade criativa, cidade criativa, cidade justa, cidade resiliente, cidade da paz. E foi vendo o que elas têm de comum e viu que talvez a cidade educadora, a cidade inteligente, a cidade saudável, a cidade sustentável são as que mais são representadas aqui, porque senão a gente também vai fragmentar a ação sobre a cidade. Então, o desafio de pensar o direito à cidade no campo da promoção não tem problema se depois de garantia do direito à cidade também ter temáticas. Por exemplo, Santos, não tem problema de Santos ser amiga do idoso, mas essa coisa da marca da cidade como marketing, porque se a cidade é amiga do idoso, ela vai ser amiga de todo mundo, se ela é amiga da criança, ela vai ser amiga de todo mundo, mas trazer como concepção, como princípio, o direito à cidade para todos. Puxa, quantos desafios? Até agora 15. Está bom, Adriana, 15 desafios eu levantei. Espero que tenha atendido a sua encomenda. Mas há desafios conceituais e epistemológicos ainda. Vamos vê-los? E aqui é um pouco o glossário, né? A OMS e a comunidade epistêmica já contribuiu com quatro glossários. O glossário lá de Ottawa, depois um glossário em 98, se não me engano, de Jakarta, depois se levantou 10 temas em 2006 e em 2021 sai o seu último glossário com novos 16 temas, né? É a primeira revisão de 20 anos que aponta para desafios, né? E aí, os novos termos que foram incluídos, tanto em 2006 quanto em 2006, são destacados. E eu trago eles como lentes para pensar desafios para o século XXI. Por exemplo, em 2006, carga de doença, promoção da saúde baseada em evidências, saúde global, avaliação do impacto na saúde, avaliação das necessidades, auto-eficácia, marketing social, estratégia sustentável de promoção da saúde e bem-estar. E esse é o último, agrega 16 novos termos, né? Saúde em todas as políticas, saúde planetária, objetivos de desenvolvimento societário, bem-estar com benefícios, determinantes comerciais, mobilização comunitária, determinantes ambientais da saúde, governança da saúde, diplomacia da saúde, curso de vida, resiliência, comunicação de risco, saúde autogênese, determinantes... cobertura universal da saúde. O que eu não sei é se já está desatualizado, pode ser que saiu só agora em 2021, mas pode ser que isso já esteja obsolescente. Mas, de qualquer jeito, eu quis trazer esses temas e ver que eles anunciam alguns desafios possíveis, né? E a 20ª conferência da UIFS, olhando só para a subplenária, são 15? São esses os temas. Resiliência na crise, eu acho que tanto a crise climática quanto a COVID demanda resiliência. Agora, resiliência é suportar, não é transformar. Confiança do público em tempos de crise, esse é um desafio, como é que se destrói confiança para a comunicação de risco? A gente viu no Brasil essa questão, a gente viu que Araraquara e Nova Zelândia, em que as pessoas confiam nos seus dirigentes, a possibilidade de implementar mudanças é maior. Então, a confiança é um ingrediente importante, um desafio, né? Proteger e promover a saúde com emprego precário, políticas de descolonização, fazendo as pazes com a natureza, trabalhando além das fronteiras setoriais, recuperação equitativa pós-pandemia, letramento em saúde para construir a confiança do público, unindo arte, cultura e promoção, as promessas da interseccionalidade, alcançar a justiça social por meio de práticas e políticas coerentes, construindo cidades mais equitativas, o direito à cidade, né? E política de promoção da saúde mental. Veja bem que isso está numa conferência mundial da UIS, mas eu te diria que esses são desafios para o próximo governo do Brasil, independente de serem parte da comunidade epistêmica de promoção da saúde coletiva. Então, é interessante, uma conferência mundial da comunidade epistêmica está captando as demandas sociais, né? E aqui, voltam para o seu título, aqui apontam desafio, né? Aqui é a academia falando do que precisa ser discutido, mas mostrando alguns desafios para o campo da promoção, né? E combate a discriminação, o último exercício de bater aqui. E agora, José, e agora, Adriana, a festa acaba ou você está começando? Que tal um projeto que observa esses movimentos e produz atualizações? Pesquisa, tradução do conhecimento, compartilhar conhecimento com a sociedade, pesquisa participativa? E aqui, para terminar, um exercício de tradução do conhecimento que a gente fez, a OPAS, junto com o Ministério, lançou editais para construção de 20 obras técnicas para aumentar a implementação da promoção da saúde. A GMC-PDOC ficou com essa, trigar a promoção da saúde dos ODS. E não é livro, não é artigo científico, não é manual, não é guia. É uma tentativa, tá? de agitar os municípios, o cidadão, a partir de 10 brigas de como que a gente pode trigar a promoção da saúde dos ODS. A gente acha que isso é um dispositivo de tradução do conhecimento e que faz difusão científica e militância lúcida, em que tem base na ciência, mas constrói a linguagem de um outro jeito. Então, para traduzir os desafios da promoção, a Adriana e a vice-presidência podem construir um... Quais são os desafios, como que operam esses desafios para conversar com mundos, né? Obrigado. Foi bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, tia Adriana. A gente chama para brincar, quem sabe brincar, né? Ah, deu certo, assim. Me listou aí milhares de desafios e, enfim, antes de eu fazer qualquer comentário, eu quero agradecer a presença de quem está no YouTube, né? Então, primeiro a Dez, que deixou um abraço e agradeceu pela homenagem ao Álvaro, mandando também um abraço para a Lena e para a família. o Sérgio Munk, que é da Escola Politécnica da Fiocruz, a Sueli Lopes, da UF no Rio de Janeiro, e a Maria José Lins, que fez vários comentários, ela está em Alagoas, e aí pensando tudo isso que você falou na relação com o desmonte da atenção básica, com a política de promoção da saúde, que efetivamente não chegou e não se capilarizou no cotidiano, na vida do SUS, e como a gente pode pensar isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e os comentários, enfim, mas eu acho que tem um... Eu acho que tem um... O cerne, talvez, da nossa conversa tenha menos a ver com pensar um desafio coisa, um desafio só operacional, e, de maneira geral, o campo da promoção da saúde é entendido como núcleo da saúde coletiva, que eu também gosto dessa perspectiva, me sinto bem sanitarista nesse sentido. Eu acho que você coloca o que um desafio, para mim, que é central, tem a ver com o que você chamou de campo valorativo, ou o que a gente poderia chamar de compromisso ético-político. Em que medida a gente consegue afirmar o compromisso ético-político da promoção da saúde num cenário onde a marca é, como de... Enfim, no diálogo com o Castiel, que também é um colega que eu gosto muito, num cenário onde se trabalha com tecnicismo, com utilitarismo, com gestão do desempenho o tempo inteiro, com sujeitos isolados e empresários de si. Nesse sentido de que você tem que fazer autocuidado, você tem que retardar o envelhecimento, porque ser jovial, ser jovem, é o que é valorizado no campo, ser produtivo é o que é, e agora ser empreendedor. Então, você tem um esgarçamento daquilo que é a lente, o esgarçamento do compromisso coletivo, que talvez seja o grande desafio. Não o grande desafio da promoção estrito-senso, mas para a gente pensar, hoje a gente vai ter mais tarde o lançamento da Conferência Democrática e Livre da Saúde, com essa discussão que a Frente da Saúde tem trazido, de garantia de direitos. E se a gente abre a caixa do que você chamou de valor ativo, e mesmo a lente, pegando já carta, o que a gente vê é que o desafio é o respeito à diversidade, à pluralidade, à construção coletiva, coletiva em todos os níveis, com a sociedade intersetorial, porque a gente fala de intersetorialidade, mas a governança intersetorial é uma grande questão. O tempo inteiro a gente pensa políticas setoriais, a gente pensa ações setoriais. Então, esse grau de esgarçamento e que a gente consiga reverter a perspectiva de que a maior parte de nós, pensando só no Brasil, ela é invisível ou ela é, como diz Judith Butler, corpos matáveis? Eu acho que esse talvez seja um grande desafio, pensar uma promoção da saúde que possa investir mais nessa pegada crítica, investir mais nessa reflexão. Eu sempre penso um certo deslocamento que... Eu sempre me incomodei muito, e você sabe disso de longa data, com a história lá de Otal das habilidades. Mas quando a gente desloca isso para pensar capacidade reflexiva, capacidade de se afirmar como sujeito político, capacidade de transformar, de não aceitar ser invisibilizado, eu acho que esse talvez seja o grande chamamento que a promoção da saúde faz. sair da prisão, da responsabilidade individual para encontrar todos na polis, na ágora, e congraçar-se com um exercício coletivo de ação, porque está tudo voltado para o individual, o Netflix, o iFood, a casa de cada um, e como que a pandemia aprofundou isso, nessa coisa. E aí fica no prazer donista, não lidamos com a falta de jeito nenhum e sempre queremos preencher. E preenchemos com o quê? Com as lógicas que satisfazem individualmente a cada um. Então, é duro, a dureza está entranhada na gente já, nas nossas vidas, nos nossos corpos, nas nossas casas, nas nossas famílias, essa lógica. Então, acho que a promoção da saúde é levantar isso e, vamos dizer assim, nos arrancarmos dessa situação, trazer criticamente essa questão. O coletivo é importante no campo da promoção. E aí eu quero colocar uma outra provocação, porque você falou de um desafio situado, da gente pensar sempre um desafio situado. E eu acho que essa é uma questão difícil de se colocar. Eu vivi isso quando estava no Ministério, vocês, quando participaram da revisão da política, também passaram por isso, que é a construção de pistas ou trilhas que permitam essa plasticidade, que permitam fazer uma construção situada. Isso é muito complexo, porque no campo da saúde pública, pensando aí para dentro do SUS, tem um viés prescritivo. A gente está acostumado com protocolos, normas, caminhos já identificados. Faça isso que vai dar naquilo. E a promoção provoca uma plasticidade que a pergunta é como forma para isso. E como também sempre os alunos falam isso, é fácil falar, mas tem a dureza das instituições. Então, como a gente trabalha nessa sabotagem institucional no bom sentido? Tem muita pedra no caminho, tem muita pedra no caminho. mas é apontar essas possibilidades, de que se a gente olhar por essa lente, essa coisa dos mundos também é outra coisa. Não dá para pensar na plasticidade e fazer isso em todos os lugares da mesma forma. E aí tem assim, aumentar, entre aspas, a habilidade e a capacidade para ler mundos. Em que mundo eu estou? Em que mundo? A gente não fala em territorialização? o território da minha unidade básica, o que mundo é? É um mundo igual? Sabe que mundo? Leitura de mundo, não é? São todos iguais os mundos? A territorialização é igual? Essa prescrição de como fazer territorialização, ela é deletéria, a leitura do mundo. Então, eu acho que desenvolver essa possibilidade de ler mundos, eu acho que pode ser interessante. essa foi uma discussão também da política, que a gente discutiu os oito temas prioritários versus planos territoriais de promoção da saúde. Talvez, em um outro momento evolucional, a gente possa pensar nos problemas que a lente ético-política das pessoas para ler mundos já está, de alguma forma, mais robusta. Talvez hoje não esteja robusta e aí a prescrição entra como solução. Você está sem microfone. É solução? Ou é prisão? Não, entra como resposta pública. Resposta pública, porque a resposta pública é massiva, é o jeito de fazer algo massivo, é quando você prescreve. Eu acho que a pandemia acaba colocando, recolocando, intensificando a lente no sentido de que a gente tem que apostar numa capacidade, nessa capacidade reflexiva de ler o mundo da sociedade, ou pelo menos de certos nichos da sociedade, apostar num certo contágio positivo. minha lente otimista hoje. Porque a pandemia trouxe isso, quando a gente pega os exemplos de organização popular para combater fake news, para gerar respostas de geração de renda, para gerar respostas até de vigilância popular da saúde, no caso de controle de quem estava em casa, quem não estava em casa, de proteção do ciclo de vida, pensando que o envelhecimento no Brasil é uma questão de vulnerabilização importante, eu acho que talvez as respostas estejam mais nos movimentos instituintes da sociedade. Eu não tenho dúvida. A gente fez isso, um artigo que a gente pôde, se há potência no meio do caos. Entrevistamos remotamente oito lideranças e oito capitais brasileiros vendo que eles estavam desenvolvendo e tinha muita leitura de mundo, muita ação nos mundos, construção de confiança, construção de solidariedade, construção de articulações intersetoriais, fortalecimento do serviço de saúde, empoderamento, pensamento de sustentabilidade. Então, assim, sim, tem nos movimentos comunitários onde não há Estado também, agora não há Estado também, há milícias e há igrejas evangélicas. Então, assim, tem o movimento social instituinte, mas tem também a proteção social, entre aspas, das milícias das igrejas evangélicas em lugares vulneráveis, desvalidos. Então, nós estamos no meio de uma confusão danada. Mas essa coisa da proteção social aos indivíduos, e aí proteção social é identificada como Estado, e aí o tal do auxílio Brasil vai entrar forte também nessa lógica de proteção social. não é? Então, por isso que eu falei, se você bola de cristal, você desafia, como é que dá para pensar desafios diante de tais, como é que a gente pensa, mas tem que continuar pensando nisso, não é? Tem jeito, não. Obrigado pela pretensão sua de pensar desafios. A minha pretensão é levantar questões, assim, enfim, como a minha carreira de origem diz, psicólogo pergunta, mais do que responde. Então, a ideia é justamente que a gente possa levantar essas questões e pensar um pouco, vou usar essa palavra que eu usei numa outra reunião essa semana, em abrasileirar, assim, eu acho que quando você propõe aí uma retomada do compromisso ético político, ou como você chamou da questão valorativa, isso tem um peso em olhar para essas questões que você falou agora, milícia, narcotráfico, pentecostalismo, e que casam com um certo movimento que é empresarial, é capitalístico nesse sentido. E a base valorativa, porque eu estou usando valores e princípios da PNPS, que tem solidariedade, cooperação, inclusão social, papá, e até da gente fazer uma imaginação científica de como você produz indicadores de aumentar solidariedade, aumentar cooperação, aumentar confiança, aumentar, não olhar só da base, vamos dizer assim, do impacto social, biológico, controle, prevenção e controle da morte, mortalidade, precedente de trânsito, não, fortalecimento da solidariedade nos territórios vulneráveis, desenvolver atividade para fortalecimento da solidariedade e, nesse sentido, avaliar a questão da régua da solidariedade. Eu comentei isso na aula do mestrado, eu tinha um amigo estatístico, bem positivista, cartesiano, tudo pode ser medido, porque a gente ainda não inventou o jeito de medir tudo. Então, medir no sentido não de quantificar, mas uma lógica de uma visibilidade do que é uma ação nossa num território que é capaz de aumentar a solidariedade entre os indivíduos, isso tem impacto na sociabilidade do território, por exemplo, e isso contribuir para a diminuição de problemas relacionados com a saúde mental. A gente pode ir trabalhando lógicas nesse sentido. Porque, se não, desculpa, a expressão é só comer e cagar, comer e cagar, comer e cagar. E outra coisa, aquele livro, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, de uma jornalista americana, que olha a educação na Polônia, nos Estados Unidos, na Coreia, na Finlândia, vai olhando, e aí ela chega assim, por que está mexendo na educação? Por que é importante a educação? Porque todo mundo quer uma boa universidade, porque todo mundo quer um bom emprego. É isso mesmo? A gente quer mexer na educação porque as pessoas querem uma boa universidade e um bom emprego? Como que a gente pode pensar a educação como uma prioridade social, não para poder entrar em uma boa universidade e ter um bom emprego? Será que não tem outras possibilidades de objetivar o investimento em educação para além de entrar em uma boa universidade e ter um bom emprego? Então, as crianças mais inteligentes do mundo são aquelas que vão para as boas universidades e que têm um bom emprego. Será que essa é a lógica mesmo de crianças mais inteligentes do mundo? É que a gente está chamando de ser inteligente, não é? Começa por aí. Mas acho que você colocou um desafio importante que tem a ver com uma outra coisa que a gente conversou, o desafio de avaliar, que é pensar em fortalecer o campo da literacia e saúde no Brasil. Nicole Leão, que é uma colega lá do Canal Saúde, também está acompanhando a live e a gente tem conversado bastante sobre isso, a gente fez uma reunião essa semana, um pouco para discutir assim, ok, como é, aonde a gente vai fazer uma certa antropofagia, inclusive que não é nada original, porque vários americanos já pensam isso, de Augusto Boal, Paulo Freire, educação popular e acompanhamento de literacia e saúde, pensando em literacia e saúde como esse espaço de produção de capacidade de ler o mundo, de reflexividade. Boa, boa, isso é bom. Querido, o desafio aí da sua despresidência é aumentar a capacidade de todos os colegas para o mundo em que eles estão inseridos, chamado Fielpruz e Edson. Não, chamado Brasil, que é o compromisso, que é o nosso compromisso com a instituição pública e, na verdade, o desafio não é só meu, o desafio é da Câmara Técnica de Promoção da Saúde, que reúne mais de 70 pessoas da Fielpruz comprometidas com o tema e com o campo e, como sempre diz o Hermano Castro, que é o vice-presidente, que a nossa entrega para a sociedade, o nosso compromisso quanto operador de política pública, produtor de política pública e de entregas para a sociedade. Esse é o nosso desafio. Querido, muito obrigada por estar comigo, por estar conosco na Fielpruz, que seja a primeira vez de um longo trabalho, afinal, você me listou várias perguntas e me fez uma proposta indecente de observatório, grupo de pesquisa, etc. Estamos juntos nessa. Obrigada, muito obrigada. Obrigado pelo convite, um beijo para todo mundo e fiquem bem por aí. Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso webinário. Esse é o primeiro. Nós teremos mais três webinários até o final de maio e logo a gente vai estar divulgando a segunda sessão que acontece no dia 28 de abril. Até logo, boa tarde. Tchau. 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 Tchau.